Música Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal, não esquece de clicar aqui embaixo pra se inscrever E também de ativar o sininho pra receber notificações sempre que eu estiver postando vídeo novo Galera, hoje o vídeo é... É PVP, galera Hoje eu tô trazendo um PVPzinho, assim, apesar de essa temporada não estar valendo nada Essa temporada de teste, né É... Eu tô trazendo um vídeo de PVP porque eu achei interessante aqui O time que quem tá usando é o John Pocket, jogador da Elite 4 Ele tá usando o Triplo Counter, no caso 3 pokémons com ataque contra atacar E Triplo Shine, né Os 3 pokémons bonitinhos aí, tudo shinezinho Ó o Contribulim, Deox, Lycanroc, Midnight e Obstagum Isso é tudo na Ultraliga E esse time, ele meio que é uma adaptação de um time bem famoso da Great League Que é o Triplo Counter na Great League Que tem vídeo aqui no canal, um time muito maneiro Eu vou botar até aqui em cima pra vocês assistirem, se vocês quiserem, no card E é um time que eu usei bastante na Great League Principalmente por causa da... Do Warren Quando o Warren tá bem forte no meta, eu uso Porque os 3 ganham do Warren E aí, quando o cara tiver o Warren, você praticamente ganha a partida Na Great League, a gente utiliza o Vigorote no lugar do Lycanroc Só que o Vigorote não chega na Ultra Ah, chega, dormi sem CP Não, aí tu é um idiota Então o Lycanroc tá fazendo, provavelmente vai fazer o papel do Vigorote Apesar deles serem bem diferentes Já que o Vigorote vai ficar spamando contra Body Slam E o Lycanroc não tem esse poder aí Mas o Lycanroc tem o Caninos Psíquicos Eu esqueci, ataque, sei lá, nome horroroso Pra mim E se você chamar um lutador O Caninos Psíquicos vai dar super eficaz, né? Mas não mata, né? E a ideia basicamente do time costuma ser assim Se tiver um lutador, chama com Lycanroc The Oxys mata E deixa o Obstagum livre pra não ter outro lutador As fraquezas do time é sempre fada Esse time é sempre muito fraco pra fada E... E também... Eu acho que também deve ser bem fraco pra... Trevenant E como é na Ultra Liga Eu imagino que também o match contra a Giratina Não deve ser muito legal Mas vamos botar as partidas Vamos dar uma analisada De repente a gente se diverte um pouquinho aí Eu sei que a galera tá com saudade Vamos pro VPzinho Então vamos lá Eu também não sei como é que... Eu não assisti ainda Não sei como é que o João jogou Mas vamos lá, vamos dar uma olhada Dedê tá travando Vamos lá Blaziken Tá, já tá no lutador Eu que mantém Crobat, que merda, hein? Tá, é... Porque é o seguinte, cara No momento que ele pegou a Blaziken É um lutador Então ele precisa do Theorce matar a Blaziken Na hora que o cara botou o Golbat Ele vai responder como? Ele vai ter que dar um ataque e sair, mano Ele vai dar dois impulsos e vai sair Tá, e botou Lycanroc Interessante botar Lycanroc Ele vai dar super eficaz com o canino psíquico, né? Tá dando uma farmada Tá deixando o Crobat dar mais dano nele Porque ele... É, mas também não pode deixar morrer Porque acredito eu que ele quer Deixar ele com menos vida Pra Blaziken não farmar muito É, não sei Mas tá com energia Vai dar um canino psíquico na Blaziken também Quando ela vier Caralho, olha quanto de dano ele tá tomando, né? Debufado É, a bola sombrilha ele teve que chudar mesmo Tá certo Se você perder o match, já era Ou até que deu um dano, hein? E cara, nessa vida o deoxy farma essa Blaziken Espera o relógio, perfeito Porque se você botar o cara vai trocar E o relógio consciente tá bem desincronizado Perfeito Dá pra farmar, não tem segredo Cara, nem chudaria isso aí, mano Mesmo sendo queimadura explosiva Não chudaria Aí, pássaro bravo Ih Tá, mas não aguentou Nossa, o time do cara era muito fraco pra psíquico Se ele pede tipo um próprio Ou pra voador em geral Ah, Rosélia Roserade, eu achei que era Tá, beleza Switch, deixou o impulso psíquico guardado Interessante A Roserade, eu achei que era Venossauro Continua sendo uma merda E aí, o Bistagun vai ter que dar o Talio, não o Shilda E aí, no deoxy, você vem Dar o impulso psíquico E acabou essa partida já Cara, eu talvez não rodaria com o golpe cruzado do Bistagun Talvez eu botaria Hyper Beam Ah, não sei Ou talvez Lata de Lixo E aí, o jogo gravou, né Ah, mas acabou já Já acabou Aí, ele guarda o escudo Caralho, o cara não dá Tio Blaze aqui, mano Tá, aí você Shilda E dá o impulso psíquico Será que ela tem dois? Ah Ah, ah Aí já cortou a partida Mas ele perdeu Já começou cortando a partida Nossa, achei que ele ia ganhar Tá, aí ele pegou o aura Aquilo que é muito bom Tá Eu acredito que nesse Magic Summit Ele tome um Dê um impulso E troque pro Não faço ideia Pra qual que ele vai trocar Cara, na verdade Não precisa trocar, né, mano Não precisa Ele vai manter É que, tipo assim Normalmente eu não gosto de manter Depois que eu dou o impulso psíquico Então eu dou um e troco Porque ele debufa Eu jogo dessa maneira Eu daria o impulso E trocaria Porque, tipo assim O time inteiro Lida com o Warren É porque agora o Deos Tá dando muito menos dano Por isso que eu Que eu não costumo manter Não sei se eu botaria Obstagum Ou Lycanroc Não tenho certeza É, Obstagum Lycanroc Tem um super eficaz Ele é pedra É, eu botaria Obstagum sim Deixou perder Eu virei de Obstagum Com certeza Eu virei com certeza Obstagum Ah, o Sampet É 2100 de CP Ô, João Que pontuação é essa Que você tá jogando Pô, o Sampet é 2100 Ah, o cara ainda tá Ah, não, mano O cara tá rodando Triplo Água Ah, não, pô Aí tá Meu João Tá de sacanagem Você manda essas partidas O cara tá com Triplo Água Com o Warren E o Paul Um ABA criminoso Ah, não Pô, aí tá de sacanagem Também Acabou essa partida Também Pô, dormir sem O Sampet do cara Mano Que que é isso, mano Tamo em 2016 Que o cara não tem Os dois Pra botar o gol na outra Pô, não Aí não Aí deu talho, né Dessa vida já mataram Não precisa dar Golpe cruzado Perfeito Pegou aí O Hidrocanhão Pra fazer o Lycorock Morrer Eu discordo Dessa play Não fazia o Lycorock Morrer não Deixava o O Bistagun morrer Deixava o Lycorock Aqui contra o Inteiro Contra esse menino Aqui Deixava o Bistagun Deixou o Lycorock Perder a vida inteira Mano Discordo Discordo Ah, tu vai perder Do Sampet de 2100 Ah, nem ferrando Nem ferrando Ganhou Ah, ganhou Que sufoco, hein Um cara que jogou Jogou mal fraco Não gostei do jeito Que você jogou Tá Aí que é o bom A play desse time É isso Você tem que pegar O Counter Use No The Oxys E na Pô, mate Maravilhoso O cara O cara Ele deu golpe cruzado Eu não sei O que esses caras Estão jogando Mano Esse WhatsApp Tá chato Giratina Aí fudeu É, não fudeu não Tem o Bistagun Esquece O cara que tacou Giratina O fudeu Seria o Giratina No lead Perfeito E aí Tá de Shadow Claw Giratina O match é bem Mais tranquilo Bem mais tranquilo Brinca aí Com o Bistagun E é isso Hum Não sei se foi bom Ter pego Garra de Dragão Não sei se ele Contou Eu tô pegando O Shadow Sneak Não sei se foi bom Mas Tá bom Tá bom Antes quando o Giratina Tinha Dragon Breath Era um demônio Esse WhatsApp Dá um saco Ainda nem pra ler Esse WhatsApp Eu não sei nem Como é que você usa Isso aí Nem aqui Eu tô com a visão Linha Um negócio preto Com fundo preto Com letra preta Melhor desativar A notificação E agora com o Giratina Que estão voltando A usar só Shadow Claw É bem melhor Esse match Que o Bistagun Muito melhor E o cara Voltou com o match Perfeito Aí o João Jogou muito bem Parabéns Jogou bem demais Aí Deu impulso Pode farmar Esse match Sem problema Cara Mesmo se for Rock Slide Não te mata Match Nem Shadow Mata no peitão Não matava Mano E aí Vai vir o Giratina Não vai vir o Giratina Porra O que esse cara Tá fazendo Como é que ele mete o Giratina Com o Deox Com dois carregados Cara Caracas Aí tu vai dar outro impulso Que tá totalmente debuffado Mas ainda acho que O cara Chudou de novo O que esse cara Tá jogando Joãozinho Meu Deus do céu Se aí Tá chudando Giratina Debuffado O Deox Debuffado Vai voltar com o Bistagun Farmou energia Deu talho Maneiro Deixar a energia Ele no Deox É legal Mas esse cara Tá jogando De uma maneira Completamente tosca E aí Empole E acabou Acabou Tem o Deox Que pode dar o Relâmpago Tem o Lycon Rock Que pode meter a porrada Também Vem de Lycon Rock Logo Deu Caninos E acabou Não vai dar dano nenhum Mas Acabou já Aí o Garu Counter Vai dar dano Um Massacre De dano Ele vai ter que dar o Carregado Não adianta Ele deu o Carregado Você vem com o Deox Você pode ir Até o Relâmpago Se quiser Você pode farmar ele Ele tá lá em 6 Eu acho E Faz se você quiser Pode ter o Relâmpago Tá tranquilo Ganhou Mas o cara Jogou de uma maneira Porca A galera tá jogando De maneira porca Essa temporada Porqueira Porqueira de gameplay DDzinho Melmetal Tá bom Todo time joga Tá bom O ruim O ruim é o Obstagun Porque você toma um super pau E morre Pode manter aí Tranquilo É Vai lá Mantenha essa porcaria Dá o Relâmpago Vai dar mais uma farmadinha aí Mas dá pra dar uns 2, 3 counters E dar o Relâmpago Tá Agora vamos ver Dependendo Eu manteria Esse Deoxy Botaria o Lycan Rock Deixa eu dar Tá com medo do DD O cara tá com medo do DD Ou ele tem um lutador E aí você tem um Psico Ou Mas lutador É Ou ele Boa, boa Jogou bom Jogou muito bem O João aí De dar um impulso Psico Quando ele tinha 2 Então Eu guardaria o próximo Não daria Eu trocaria Insta Por um Lycan Rock Perfeito Tá fazendo certinho Que merda E agora Ah, tudo bem Tem o Bistagum Aí é Dá Gume de Pedra Dá o Gume Não tenho noção do dano Vamos descobrir agora Deu um Canino Psico mesmo Quis debuffar Tá Eu acho que ele não vai estudar Resolveu debuffar 2 vezes Tá Nem o Play que ele quer fazer Não vou julgar nada ainda não Deixa morrer Vem de Obstagum Só que o problema Quando você botar Com Obstagum Ele vai tirar, né Não der Dá pra ter chegado Num Gume Tipo Um Canino E um Gume De repente Eu não sei Obstagum Ele vai tirar Ah, ele vai manter E aí Tem que ver O que ele tem atrás Mano Se ele tiver um Uma fada Que é esse? Venossauro? Venossauro Tá Dá o talho Lembrando que o DD Tem um impulso psíquico Pra dar nesse Venossauro Então Só tirar um pouquinho Da situação Tirou o escudo Já era Tá safe agora E aí você escuda Pra manter o Obstagum Com bastante vida Perfeito Tira mais um pouquinho De vida Dá mais um talho Talvez E vem com o DD E dá um impulso psíquico Finaliza E deixa o DD O Obstagum Pra finalizar O Gelatina Perfeito Pode Pode já Sniperar já Nessa vida Perfeito Sniperou Impulso psíquico Nessa vida O Venossauro Tá com quanto? Metade? Tá bom Eu ia falar Que talvez não matasse Mas tudo bem E aí acabou Já essa partida Gelatina de Shadowclaw Dá o talho noturno O cara tá fazendo O vídeo demorar mais Já acabou Há muito tempo Já podia ter quitado E é isso Buffou ainda Não quer quitar não Não quer Ele quer tentar O Joãozinho Obviamente vai levar Os escudos pra casa Economizar aí E o cara Deu furtividade Ai o João Foi pra Sheikup Vem ter um golpe cruzado O cara deu uma furtividade Na sombra Se ele deu um golpe cruzado Finalizou Mas acho que ele quitou Bem nessa hora aí Agora né Beleza Venossauro É aí que você quer Apesar de que esse match Não é muito bom Venossauro purificado Apesar de que esse match Não é muito bom Porque é o seguinte Você não mata Em um impulso psíquico E você não dá dano no rápido Então se ele te dá o primeiro Ele ganha É tipo assim Venossauro chudou agora Ele ganha Inclusive eu acho que Talvez ele ganhe até no zero Venossauro Mas tudo bem Ah ele não quer Trocou pro Pro Obstagum de safe Ah tá Interessante Interessante Porque o Lycron Rock Toma super eficaz E depois mesmo Se o cara trocar Se você vier com o Lycron Rock Você mata no caninho O psíquico Fez sentido ele ter Metido do Obstagum de safe Mas é torcer Pro cara não ter Uma Uma super resposta Porque o Obstagum Tem muita fraqueza Se o cara vem com uma fada Uma coisa assim É um absurdo O cara veio de Charles Outro purificado Você buffou Cara mas eu acho que Não vale a pena Chudar não Membufado Perfeito Charizard purificado E Venossauro purificado Legal o time desse cara Vê de DD Cara você agarra de dragão Você não morre Você não precisa chudar Você agarra de dragão Você não morre Não precisava ter chudado Você chegava de qualquer jeito Um ataque Cara dá pra dar impulso psíquico Nessa vida do Charizard Não precisa dar relâmpago não O jogo tá bom Perfeito Foi pro impulso Nossa senhora Chegou em dois Tá tranquilo Essa vida já mata o Charizard Não precisava ter relâmpago Chudou Pode dar outro Perfeito Mata também já Você deu um undercharge ainda Perfeito Lycanroc e Giratina acabou Perdeu Acabou Perdeu Acabou Perdeu E aí o João também É um cara que não quer que tá não Mano não tem como Esse Lycanroc matar Essa Giratina De 2458 De CP Não tem mano Sei lá O cara vai chudar esses caninos Acabou Acabou E o João tá tentando Meu Deus Você não vai acertar um gome de pedra nele E vai tirar a vida inteira vai Não tem chance de isso acontecer Tem Não tem como tirar a vida inteira Não Mesmo se acertar vai tirar 48% Né Nossa Pera aí Ele tem um DD Agora é corrida Agora é corrida pra ver quem chega primeiro no carregado Um Dois Três Ah impossível Por que você não deu Por que você não deu João Ah não Você deu um overcharge Ah não Ah pô Você deu um overtap Cara No counter Você tinha o carregado Ah não João Ah não Cara Ai não Ai não Ai não Tá Fez 3-0 Vamos pra próxima Warium Acabou Vocês tem que ganhar Pô João Não é possível Warium 2371 Qualidade Aqui das partidas Não teve duas Não teve CD desse bicho Muito difícil conseguir O cara mantém Botou o Trevenant Vocês poderiam conquistar algum Perfeito Mano Perfeito Essa comp de Warium Trevenant Existe aí É bastante comum Na outra Perfeito Perfeito O problema é o Trevenant Lead Trevenant lead Ele não faz nada Se o cara tiver Trevenant No lead Ele vai fazer o que? Não vai mano Não vai fazer E o cara já shieldou o primeiro Tá bem legal Tá bem legal mesmo É lembrando que Esse match não é tão safe Assim porque O Obstagum não dá dano no rápido Só dá no carregado E o Travel A gente vai dando Bomba de Semei Buffor Nossa Eu shieldava muito agora Perfeito Bufado Obstagum Ele vai a partida inteira Dá uma farmadinha Antes de dar o talho Perfeito Perfeito Jogando direitinho Quando eu falo Tá jogando direitinho Às vezes eu falo Tá jogando errado Aí eu reclamo Ah esse cara Tá de sacanagem Dá farm down Agora no Strevenant Shield dá farm down O cara tá de sacanagem Shield dá farm down Nossa Acabou Olha isso Olha esse dano Olha esse dano Que beleza Que gostoso Que gostoso Ah O Obstagum Cara era 2200 De CP Mano Acabou já Essa partida Já Porque o Travel Tá quase morto Aí é só você Sair com O impulso Psico Da farm down Aí Então era 2200 O CP Do Obstagum Tá bom O Auburn 2300 Deixa eu ver o CP Do Travel Deve ser 2100 Também né 2200 2200 Travel É isso aí Não tem pontuação Nessa temporada Aí é isso Vamos lá Umbram Esse match não é tão ruim Mas obviamente Você vai trocar E botar o Lycanrock Acredito eu Né Né Não Sério que você não bota o Lycanrock Nesse match Sério Botou agora Eu tinha botado o Insta Lycanrock Ih Chamada suspeita Atende Pode atender No meio da GBL Não Sceptile não Sceptile não E porra Sceptile não Sceptile com Furi Cutter Porra O bicho tem Boleticídio É um ataque mal roubado O cara vai meter Um Furi Cutter Cara Sei lá Eu até shieldava Essa porra Aí dependendo Né Sceptile não Ele shieldou o Canino É isso Sceptile shieldou o Canino Nossa Senhora Aí Nossa Senhora Cara É o Equipe Rocket Shielda tudo Mano Eu shieldava Dá uma farmdown Nessa porra Perfeito Farmdown Se ele vier de um bloco Ele não vai vindo Mete um gume de pedra Na cabeça dele Ele não vai vindo Ele não vai vindo Relaxa Não vai fazer uma merda Dessa Tá Caninos E depois volta De DD Que já tá com Dois carregados Pode dar dois Caninos Pode dar dois Caninos Tá dando undercharge Continua Continua batendo No counter Olha a agressividade O cara vai pro farmdown Que legal Esse cara Agora vai dar Hidroconco de vida Vem com o DD E acabou Já essa partida Cara na verdade Pode dinar em paz DD Mas ele vai trocar Pro Umbro Se você dar um puto Psico Insta Perfeito E aí você já pegou No Bistagum Ele ia trocar Insta Era óbvio E aí acabou Essa partida Nosso amigo Pode quitar já Ele não quer quitar não Ele vai tentar Ele vai tentar Ele quer tentar Ela quer tentar também Ninguém quita Ninguém quita Tá valendo muito ponto O Umbro é 2400 CP Ah ele ficou parado Não sei se ele quitou E ficou Aquele bug Que a vez o cara quita E continua na partida Tá bom Tá bom Ah ele quitou Porque olha o tempo Que demora Pra o personagem voltar Tá ligado Quando tá na partida Volta a insta Aí você ainda Deu o carregado Que significa o que? Que provavelmente Esse carregado Vai demorar pra sair Porque o cara tá quitado Se você tivesse dado Dois counters Que era vida Ele ia ter acabado Beleza Vambora Perfeito Próxima Dedezinho Com o Swampert Vamos lá Beleza Tem que manter aí O time não é muito legal Pra Swampert O Bistagun joga O Lycanroc Tem um match bem ruim Mas até tipo assim Dá até pra se tirar uma vida Botar o Lycanroc E matar no rápido Dá pra fazer isso Tá Vai tomar dois Hydro E vai dar Dois Impulsos Provavelmente Psíquicos Eu daria dois Impulsos E botaria o Lycanroc Ele deu um E botou o Bistagun Esse é o Bistagun De safe Arriscado Ah o cara Vê de Cresselia Esse match Não é dos piores A Cresselia leva Por causa do Momblast Mas não é dos piores Quer dizer A não ser que o Bistagun Buff Se o Bistagun Buffar acabou Entendeu A Cresselia te mata Em dois E Nossa Ela beitou Velho A Cresselia te mata Em dois Você mata ela Acho que Em três Acho que é só Se você buffar Não sei se junto Com os counters Mata É Mas ele já tá shieldando Ih Buffou Acabou Agora tu shielda Também Shielda 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 Esse cara não vai dar Não vai dar Guardsnought De novo Vai Nossa senhora Ai meu Deus do céu O que esses caras Estão fazendo Que baits São esses Mano Você Ela matou no peitão Velho Eu não sei se você contou E o cara O cara shieldou Pra morrer Né mano Chuta essa porra aí Chuta essa porra Eu não sei se você tá contando Também É Guardsnought Eu não tô mano É É o beiteiro O cara só tem um ataque Não sei o que Sério Aí o João farmou Pra caramba Eu não tenho certeza Se nessa vida Mata com o Boost Pode ser que ele fique Com tipo isso aqui De vida Vamos dar uma olhada Será que você farma? Você tirou? Você farmava Em mano Você farmava Em mano Mas tudo bem Deixou a energia Ela guardada O cara veio de Swamp Ah não Esse cara tá de sacanagem O cara meteu o Swamp De sem vida No Deox Com carregado Com energia Ah mano Os caras tão jogando De uma maneira Completamente porca Giratina Você tá com o Bistagun lá Bom que você guardou o Bistagun Ele Ih Dragon Breath Mano Tá Aí o que o João vai fazer? O João vai Dar dois caninos Pra matar em um talho Né? Dragon Breath E aí a questão é o seguinte Eu daria outro canino E eu snipeava E eu snipeava com talho noturno agora Entrava Talho noturno Perfeito Ótimo snipe Apesar de eu achar Que não mata ainda Nessa vida Não matou Perfeito O cara ficou parado De ser Shilda Da farmdown E aí ele pode vir com A Cresselia Com zero de vida Né? Da farmdown Meio Cresselia vazia Copo cruzado Agora pra finalizar Não Aí não tem que fazer graça não A galera tá jogando De uma maneira porca Hein? A galera tá jogando De uma maneira porca Zero fadas Pegas até agora Tá bom né? Dede no Veno Beleza Esse match a gente já falou Já rolou esse match Vamo lá O cara botou um Swampert Cara Eu dava um impulso E responderia com o Bistagun Ele resolveu tomar um Eu dava um impulso E o Bistagun Um só Davi é só um Ele resolveu manter Vou botar o Bistagun Na hora de pegar E deixou dois carregados Lá no Deox É uma boa play Deixar dois carregados Cara Deu terremoto Interessante Problema com Esquecer MP Isso aí né Ih caralho Por que o Swampage Não deu ataque? Ué Você tem de novo Por que ele não deu ataque Esse Swampage? Voltou de Veno Você vai dar Caralho O cara Deu Tá E aí Você vai shieldar Pra dar um Um talho E depois os dois Impulsos Então Não sei se eu gostei Muito desse shield Mas Tá bom Nossa O cara shieldou o talho O que que é isso? O cara de Venossauro Da talho noturno Nossa Olha Ele botou o Melmetal Pegou o ataque É Like on Rock Acabou É Cara Te falar Eu shieldaria Esse ataque Eu shieldaria Esse Super Power Nossa Mas é difícil Eu shieldaria Agora eu shieldaria Pra dar o caninho No Psy Com a Venossauro Eu shieldaria É Meu Melmetal 2450 Tá Eu acho que Você fica com De vida Não tenho certeza Dá um impulso Eu tinha shieldado Lá no Like on Rock Mano Deixaria o Like on Rock Dar um impulso O caninho Psy Pra debuffar o Venossauro E Ih Caramba Imagina O Venossauro Debuffado O talho noturno É arregaçar aqui Tá Mas agora Você vai perder Esse MP Pro Venossauro E aí Eu não sei se mata João Pô A gravação Parou do nada Como é que eu vou saber Se você perdeu Fiquei na dúvida Caralho Cresselia É ruim Agora que eu me toquei Esse time é muito ruim Pra Cresselia É muito ruim Pra Cresselia O cara tá dando nó de grama O cara tá beitando É O Deoxo O cara tem É É Como é que é o nome? Visão do teu furo Eu nunca vou saber Se ele perdeu Ou ganhou o cara do Venossauro Não sei se o Venossauro matava A gravação Comida no meio Mano Ah o cara tem Eu vi Isso que eu não entendo Como é que o cara beita Do nada O Caralho O João Resolvi botar o Like on Rock A partida da Rorota Não vai ganhar essa partida nunca Mano Só assim eu já falo Que não tem como Cara o cara Tipo ele deu nó de grama No Deoxo Qual o sentido De o cara meter um bait Desse Tipo Nada a ver mano Isso aí tá horrível Essa partida Horrível Não Shielda não Shielda de novo Você vai ficar no 0-2 Será que dá pra dar 5-down? Conta aí Dá um impulso pro I-5 Antes dele chegar no ataque Perfeito O jogo tá travando E tá bom né Tá bom Vai pro canino Vai debufando Flampert O cara Shieldou um canino Psico Esse cara tá Ai cara Os caras tão de sacanagem O cara Shieldou um canino Psico Ele acabou de ver O cara Acabou de ver Os ataques Que você possui Você acabou De dar na crescela Canino Psico E gume de pedra O Flampert Vem e fala Oh Vou shieldar Vem de obstagun Agora né Vem de obstagun Da talha noturno Tá O João Esperou pra dar o ataque Não sei se Tava esperando No switch Tá começando A Dá mole Tá começando A dar mole Beleza Deu o talho Acho que dá Pra farmar Depois desse talho Tenho certeza Que dá Por isso que Acho que dá Pra você ter Tá beleza Giratina Fudeu Shadowclaw Ih Na giratina não Viu só o Shadowclaw É Tem que fazer o switch Não fez Não é a giratina Era Esse menino Travenant Eu vi só o Shadowclaw Acho que era a giratina Foi mal galera E aí Ah não Ele chega primeiro Dois Flag Mas ele vai chegar primeiro E o seu canino não mata Eu tinha que ter feito switch Eu tinha que ter feito switch Pra dar o talho noturno lá É Mamou essa aí Mas também os caras Jogaram de um jeito Em te contar Que game Playzinha Criminosa Fez 4 Ah Ele fez 4-1 Então a do Venossauro Ele ganhou Aqui ó Aqui a Shilon é Detetives Meu parceiro Aquela que a gente ficou Na dúvida do Venossauro Como ele só perdeu uma Que foi essa última A gente já sabe que na outra Ele ganhou então Pelo menos isso Então ele deve ter ficado Com de vida e matou Cortou duas partidas Pra gente aqui Mas é isso galera O time Triple counter Triple shine Pokémon bonito Gameplay diferenciada Espero que vocês tenham curtido A volta das partidas BVP Aqui no canal É isso Não tem pontuação É todo mundo Rank 20 Não sei como é que ele tá Com quem ele jogou Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se ainda não se inscreveu No canal Só clicar aqui embaixo Vou ter outros aqui Pra você assistir É isso galera Valeu Muito obrigado E até a próxima E valeu Joãozinho É nóis Tchau